Fala galerinha, estamos aqui com o meu rapete de sininho, foi um teste que vai sair hoje Se gostarem aí galera, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam Ative as notificações para receber nossos vídeos novos que estão postados E é isso aí galera, vamos que vamos Foi que foi galera, é que foi, foi que foi galera, foi, 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 foi Deixa eu ver se está filmando Aí galera, o que é? Deixa eu dar uma apertada aqui na frecução Olha com ela nessa menina Está filmando. Tá. Ela está acolando... Não falta a área. Está acolando. Está acolando. Nossa, a bicha é perto de um gancho, a minha alinha. Obrigado. É horrível, sem enrolar. A bicha brigou demais. É muito a linha que ela puxou. Tem que entrar nem na água pelo cotone, né, velho? Não vem aqui não, você vai cair aqui, peraí, deixa eu tirar aqui Foi duas, duas por uma, galera, essa aqui foi, viu? Errei um e a outra, não passou não Vai ser aqui, vai, 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 vai Peraí que eu vou pegar ela lá Vem cá, segura aqui, segura aqui, vem cá, vem cá Só firma aqui Manda o braço aí, pra não soltar Vou lá ver se eu peguei ela, vem embaixo Aí ao que eu pegar ela, você aperta e atraco, pra soltar a linha, peraí Ela tá assim Puxa a linha aí pra mim ver onde ela tá Ah, tô vendo aqui Peraí, segura aí Puxa não Solta a linha aí Aí, soltou aqui Peraí, peraí, soltou aqui, parece, deixa eu ver Trabalhamos, peraí Solta a linha aí, Eric Tá solta a linha Beleza Olha aí, galera Saiu um exemplar Lindo, galera Tamanho Fretona Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem andando, vem andando Puxa, puxa, vem cá Puxa, vem cá Vai, vai enrolando aí Como assim? Tira do braço, tira do braço, tira do braço Vem enrolando Sim Vai, vai, vai Vai atrás, pro outro lado Se não cair pro lado, sai pro outro Vai, irmãos, rápido Deixa eu ver assim Tá vivo? Tá Vai embora lá Lápido Vai embora Ó, mano Barulho é enorme Para de ouvir o peixe, vai, zoe lá Parece, deixa eu ver assim Não é não O que era ele? Vamos lá, pra ele agora Vamos lá Vamos lá E aí E aí Errei um grande, Eric 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 Vamos lá. 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 Espera aí, moço. Acabei de errar uma grande aqui, viu? Caça nela pra ver se eu vejo ela. Viu, nego? Acabou de errar uma bitela. Acabou de errar uma bitela. Acabou de errar uma bitela. Andar a ponta do rabo lá, ó. Andar a ponta do rabo lá, ó. Tem na cabeça, tem na boca. Deixa eu ver. 56 centímetros, galera. E aí, moço, deixa eu ver a grossura dessa bicha. Mostra. Tá nem cabendo na tela telefone. É isso aí, galera. Moço, aí seu like, compartilha, se inscreva. E vamos que vamos. 56 centímetros. Agora já tá dando mais de 2 quilos ela. Brincando. Só que meu pai foi...